Meu amigo, no dia 1º de outubro será realizado aqui na cidade de Alto Garças, em todo o país, na verdade, o processo de escolha para os novos conselheiros tutelares do nosso município. E a TV Rio Garças está realizando desde segunda-feira uma série de entrevistas com as candidatas que estão à disposição da população. Candidatas e candidato que estão à disposição da população aqui de Alto Garças. No entanto, a gente sempre abre as nossas entrevistas dizendo que o convite foi feito de forma igualitária para todos os candidatos aqui do nosso município, ficando a critério dos mesmos vir ou não aqui nos nossos estúdios. E para bater um papo conosco hoje, você conhecer um pouco mais, estou recebendo aqui a Delma Carvalho, que vai bater um papo com a gente para falar um pouco mais sobre se apresentar, na verdade, para a nossa população. Primeiro, Delma, boa tarde para você. E, antes de a gente tirar a sua apresentação, agradeço a sua disponibilidade para estar aqui na nossa emissora. E eu digo mais, você e o seu tempo já estão rolando, gostaria que você fizesse a sua apresentação. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Delma Carvalho, já sou conselheira tutelar há 10 anos. Sou casada, tenho dois filhos, uma nora e moro em Alto Gás, estou residindo aqui já tem 40 anos, mais de 40 anos. Eu falo que é a cidade que me adotou, então é a cidade que me amou e a cidade que cuida de mim. E é isso aí. Então, eu sou candidata novamente ao conselho tutelar. Bom, Delma, e por que você quer retornar para esta função de conselheira tutelar, você e a gente conversando em off, tem aí já mais de 10 anos trabalhando dentro do conselho? Pois é, Luiza, como eu te falei, eu sou apaixonada pela política da criança e do adolescente. Então, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de trabalhar com a rede, gosto de defender o direito da criança e do adolescente, porque hoje eu falo que a criança e o adolescente com direito protegido, um direito de cuidado, ele é adulto amanhã. Hoje nós protegemos ele e amanhã ele vai proteger nós, né, idosos. Então, assim, eu acho que nós temos que zelar, que cuidar e eu gosto de fazer isso, faço com o maior amor, tenho buscado capacitação para isso, sabe? Então, assim, eu amo esse trabalho e quero continuar. Bom, Delma, a gente sabe que são 12 candidatos aí à disposição da população de Alto Garças e uma pergunta que eu sempre fiz para todas as outras duas suas colegas que passaram por aqui, né, que estão concorrendo, qual que é a diferença da Delma Carvalho nessa disputa à reeleição? Pois é, Luiza, qual que é a diferença? A gente sabe que o conselho tutelar é composto por cinco conselheiras e cinco suplentes. Então, eu preciso de uma vaga, eu quero uma vaga para ser conselheira. Qual que é meu papel lá? É zelar, é levar o conhecimento que eu já tenho com a nova equipe que vai entrar e eu gosto de trabalhar em colegiado, quero trabalhar, quero passar o que eu sei, quero aprender mais, quero estar buscando isso aí. Então, se eu já tenho dez anos de experiência, às vezes você fala assim, ah, não, a gente nunca sabe tudo. Cada dia você aprende um pouquinho. E o conselho tutelar, eu falo que todos têm que passar por um dia ali dentro e conhecer o trabalho. É um trabalho dolorido, bonito e que eu amo fazer, faço com amor, tem amor no que eu faço e quero continuar fazendo, quero continuar garantindo o direito da criança e do adolescente. Quem conhece o meu trabalho sabe, pode entrar lá, a Delma é a mesma, às vezes pode não gostar de mim, mas tem outra colega, tem outra conselheira que vai estar lá. Como eu falei, é composta por cinco conselheiros, mas eu peço, assim, que me dê a oportunidade de continuar fazendo o meu trabalho. Bom, Delma, agora eu deixo o espaço aberto aí para as suas considerações finais, né, e novamente se apresentar, passar o seu número aí para a nossa população e agradecimentos também. Pois é, dia 1º de outubro vai ter a eleição, meu número é o 3, meu nome é Delma Carvalho, como eu falei, vocês me conhecem, conhecem a minha família, sabem quem eu sou e, assim, eu quero pedir para você, me dê essa confiança de novo para eu poder continuar fazendo o meu trabalho e quero agradecer desde já. Quero agradecer a oportunidade de vocês terem me dado, de ter vindo aqui, fui muito bem tratada, muito bem recebida, vocês estão de parabéns e obrigado. Vote 3, de mês de outubro, vote 3.